E aí, Santana, como é que tá? Tá gostando? Você já tá há quanto tempo? Tô desde abril. Desde abril? Sim. Houve alguma... Você gostou da atividade? Tô gostando. É? Sim, senhor. Tá na marra ou tá voluntário? Voluntário. Tá voluntário? É você que quis ou sua mãe que mandou? Eu quis. E você? Eu estou há... Vou fazer dois anos. Dois anos? Fui voluntário e gostei. Falei pros meus pais se eles queriam, eles fez minha inscrição. E até hoje estou... Você que pediu? Aham. E aí eles foram e fizeram. Aham. Você já tá com um jeito de PM, sabia? Polícia. Até o estilo de colocar boina. Eu tô enganado ou não? Sim, senhor. Você tem vontade de seguir alguma carreira militar? Tem. Qual que você gosta mais? Eu gosto mais da SpaceX. SpaceX? Você quer SpaceX? Pra ser oficial? Aham. Sabe como é que funciona, né? Sim. Tem que estudar bastante. Bastante. Bastante mesmo, né? Pouco não. E aí prestar SpaceX, se passar vai pra lá, fica um ano. E depois de lá vai pra onde? Depois de lá eu vou com as Agulhas Negras. Isso. Tô vendo que você tem conhecimento. Vai pra Academia Militar das Agulhas Negras. Um ano de SpaceX, quatro de Agulhas Negras. E aí sai no final o aspirante. É. Esse é o seu objetivo? Aham. Aí já vou e saio minha carreira. Aí vou começar a fazer uma faculdade de direitos pra me tornar delegado. Aí já é outra coisa, né? Você também gosta da SpaceX, mas também quer... Pode ser que você faça o curso de Direito, faculdade, pra prestar pra delegado. Um ponto de vida. Isso aí. Pra você chegar lá você tem que estudar muito. Estudar bastante, tá? Faça essas atividades que são motivadoras, né? Mas não pode esquecer do estudo, tá? Estudo sempre. Isso vale pra todos que estão aqui. É bacana ver essa motivação em vocês. Parabéns. Parabéns. Parabéns aí por vocês. Obrigada. Bem legal mesmo. Joia. Vamos tirar uma foto? Vamos. Vamos tirar uma foto. Vou. Vou sim. Vocês me convidam eu vou. Vem todo mundo aqui. É isso. Vamos tirar foto? Dá pra tirar foto. Ele tá filmando e já aproveita e tira foto. Tira foto. Isso. Como é que vocês querem? Assim? Então vai. Eu vou repetir o que vocês fizerem. Consegue tirar depois uma de pé? Vem que você fique mais longe um pouquinho. Aí fica mais ali. A gente vamos virar. Eu quero colocar assim de pé. É assim que vocês querem. Pode juntar bem então. Vê se dá certo. Aparece aí atrás? Quem tá aí atrás? Os baixinhos? Deu? Deu certo. Parabéns. Quem que é o mais motivado aqui dessa galera? Quem é o mais motivado? Assim que tem de vez em quando tem que dar uma puxada. Todos vibram. Todos? Todos vibram. É. Esse aqui já tem postura de militar, sabia? Hoje mesmo eles não sabiam que ia vir pra cá. Então nós tínhamos chamados para fazer uma manutenção. Porque a nossa base é grande. Então como trabalhamos com a parte ambiental. Temos uma vasta alugada de mato. E aí precisava cortar mato, arrumar grama. E nós falávamos que ia fazer a manutenção hoje. Eles foram pra isso. E aí trouxeram pra cá. Aí chegou lá e eu falei... É porque hoje é durante a semana, né? A sua atividade é de sábado. É de sábado. E todo mundo tá estudando? Todo mundo tá estudando. Não pode faltar não. A gente vai até a escola. É. Fazer visitas na escola. Faz parte do processo de matrícula. Sim. Tem que estar estudando, é isso? Tem que estar com nota boa, porque senão implica lá na instituição. Tem que estar obedecendo o pai, mãe. A gente vai fazer visitas pra saber como é que tá o andamento deles. Se melhorou? Sim. Legal. Essa parte da disciplina é muito boa, né? É. É o que a gente mais puxa, né? Pro adolescente. Isso, isso. E orientar o estudo, né? Sim. O estudo é acima de tudo. É. Parabéns. Se eles querem um futuro lá na frente, como um tenente, um sargento, até mesmo polícia militar, né? Ou civil, eles têm que estudar. Tem que estudar. Isso aí. Eu tô vendo que esse aqui já tem até um braçal. O que que é isso? Operações... Parte do canil. Parte de vocês tem também? Temos um canil. Nós temos lá na nossa base, temos um adestrador, que é o meu esposo, que ele é o comandante, ele é adestrador há 13 anos. Então nós temos um cão de busca, busca de pessoas perdidas, que é o espírito. E ele já fez algumas buscas reais. É mesmo? Pessoas que estavam desaparecidas. Aqui na área, na região? Sim. Aí vocês prestaram apoio, é isso? Sim. E é voluntário, a gente não cobra nada pra fazer esse tipo de busca. A única coisa que é cobrado é o valor do transporte. O caráter da equipe. Para levar. O valor da gasolina, né? Vocês participam de ações comunitárias aqui, por exemplo, campanha do agasalho, essas coisas? Já fizemos o ano passado. Entre nós mesmos. Sim. Há dois, três anos atrás, teve uma enchente em Araçariguama. Então nós reunimos o nosso pessoal e fizemos uma arrecadação de alimentos, de imóveis e levamos até eles, assim, sem nenhuma ajuda. É, então é bacana aproveitar esses momentos, né? E aproveitar que eles são todos voluntários, né? Desde que seja voluntário, participar dessas ações comunitárias, né? Para eles poderem descobrir, às vezes eles reclamam em casa por algumas coisas que outras pessoas não têm. Então a gente tenta mostrar isso para eles. Para dar valor um pouquinho mais do que eles têm em casa, no pai, na mãe. Isso, tem que conhecer, tem que conhecer, né? Sair só do seu ambiente e ver como que a pessoa está do outro lado, né? O que que ela passa, né? O que que ela precisa. E às vezes a gente está lá em casa no conforto da internet, deitado, comendo, não sabe o que que o outro lado está passando. Não sabe, né? Então a gente faz esse tipo de serviço, sim. Legal, parabéns para vocês. Obrigada. E você faz o que no cão? O que que você... Você, lá no grupo, ele é cabo, é isso? Isso, ele é cabo. Ele é o nosso cabo mais antigo. Ele está fazendo... Ele auxilia vocês? Agora para oficial, né? Lá vocês têm até o que? Até que ponto chega? Até o tenente. Até o tenente. É o capitão que é o nosso comandante. Entendi, ele é o comandante. Ele é o comandante. Aí vai até tenente, ele está fazendo para a tenente oficial lá. Faz um curso lá. Isso, aí cabo Beatriz está fazendo para o sargento. Ah é, Beatriz? Tudo bem, Beatriz? Tudo bem. Já está quase chegando lá, então. É. Então nós abrimos CFC, CFS e CFO. Vocês seguem quase um padrão militar, assim. Entendi. E alguém já prestou concurso? Ela, eu queria falar com a Ágata. Ágata, vem cá. A Ágata tem um perfil diferente, bonita, diferenciada. Ela é brasileira mesmo? Sim, sim. É? Diferente, parabéns. É linda, né? É, diferente mesmo. Eu gosto dessas coisas assim. E é muito dedicada. É? Muito dedicada. Que bacana. E você pretende fazer o quê? Você já sabe o que você quer da vida ou não? Para ser médica. Olha, viu? Que bacana, muito bom. Tem que estudar bastante também, né? É verdade. Engraçado, as coisas assim, tudo tem que estudar, né? Tudo, tudo. Quero ser médico, tem que estudar. Ah, eu quero ser bombeiro, tem que estudar. Eu quero ser motorista de onda, tem que estudar também. Tudo tem que estudar. E não pode passar, o tempo passa muito rápido, viu, senhores, senhoras? Passa muito rápido, não podemos perder tempo. Tem que focar e correr atrás. Porque tem um monte de gente também que tem o mesmo sonho dela, né? Sim. Lá, no nosso batalhão, nós temos algumas equipes, né? Tem a parte do canil, tem a parte, antigamente, era bombeiro, né? Civil e saúde. Agora nós mudamos e agora temos também o ambiental. Vamos começar a trabalhar com o ambiental. Porque a área que a gente tem, tem bastante verde. É verdade, essa área aqui é muito próxima da, como é o nome da serra mesmo ali? Serra do Japi, é isso? Eu não... É Serra do Japi, né? É mais pra lá, próximo de Jundiaí tem a Serra do Japi. Mas é uma área, tem o Pico do Jaraguá, que eu acho que é lá, não é? O Pico do Jaraguá? É, pra lá. Ali, Pico do Jaraguá, é isso aí. Eu tenho que ir, infelizmente. Gostaria de conversar e entender a vida de cada um de vocês, porque vocês todos têm histórias bonitas pra contar. História de superação. Convidar o senhor pra ir lá visitar a nossa base, lá em Tapezi, tá? Pessoal, o convite tá feito, hein? Eu vou, eu vou. A gente espera. Eu vou. Depois vocês anotam meu zap, eu dei aqui. E aí vocês passam quando tiver alguma atividade e me comunica que eu vou sim. Sábado passado tivemos a Corrida da Biela, a Corrida da Biela com eles e algumas outras instituições de fora. E a gente ganhou pela quinta vez. Que legal, isso aí, muito bom. Nosso corredor, cadê nosso corredor? E esse brevê aqui escrito Anjos, o que que é isso? Então, aqui em Tapezi, em Osasco, tem uma instituição chamada Anjos da Guarda. E nós estamos com a parceria com eles. Então, os Anjos... E o que que faz os Anjos da Guarda? Pode baixar. É referente ao ambiental. Ah, é? É. Anjos da Guarda ambiental. Fica de olho. Se vê alguma coisa errada, comunica as autoridades, assim? Não, a gente vai ajudar, né? Tem alguns lugares lá em Tapezi mesmo que nós temos locais pra plantar, fazer plantação, pra cuidar da natureza. Então, nós iremos trabalhar nessa parte. Ah, a parte meio ambiente. Isso, meio ambiente. Aí, como nós já temos também os cães, aí já... Ah, e todos vocês têm, né? Todos. Todos têm. Então, uma nova parceria com o Anjos da Guarda aqui de Osasco. Um Anjos da Guarda. Do comandante Nunes. Nunes. Muito bem. Então, fica... Vou lá, aceitei o seu convite, tá? Tá. Aí você me chama que eu vou, tá bom? Boa sorte pra vocês. Eu quero que vocês vençam na vida, tá? Até mais. Valeu. Um abraço, hein? E aqui o último, o cabo. Espero vocês em alguma escola aí, em algum lugar, hein? Quero ver. Obrigada. Tá bom? Depois eu passo o telefone pra você, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.